Graça e paz! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Eu gravei uma série de live com as esposas dos pastores. Foi muito interessante. Eu falei com várias esposas de pastor e olha, um conteúdo extraordinário. Se você quer receber todas as outras lives, todos os outros vídeos da live, você precisa se inscrever no meu canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Clica aqui já no gostei, no joinha. Clique também no sininho para receber todas as notificações. Com certeza, essa live vai abençoar muito a sua vida. Porque a pastora Débora, inclusive que é a minha irmã, tem uma palavra muito poderosa. Vai tocar o coração de todas as mulheres. E você não pode deixar de assistir até o final. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Já clique aqui no gostei. E vamos para o nosso vídeo de hoje. A Débora é minha irmã duas vezes. Ela é irmã em Cristo e é irmã também porque nós nascemos a partir do mesmo útero, não é? A Débora Gonçalves. Débora, você é pastora, você não é apenas esposa de pastor. Você também exerce uma função pastoral, não é? Há quantos anos? Olha, eu me vejo. Nós nascemos numa casa de pastor, num ambiente de uma família pastoral, como você disse ontem. Então, para mim, isso foi tão natural ser pastora. Então, para mim, pastorear é cuidar de pessoas. Então, mesmo antes de nós termos um título de pastor, que inclusive nós somos consagrados por você. Eu tive um privilégio, assim, gente, que é você que está aí do outro lado. Eu tive um privilégio de ser casada pelo pastor Josué. Eu tive um privilégio de começar o ministério aqui com eles. Então, assim, fui consagrada, juntamente com o pastor Rogério, pelo pastor Josué. Então, nós já estamos aqui pastoreando junto aqui com o pastor José, 17 anos. Mas nós fomos consagrados, eu creio, há uns 15 anos atrás, ao pastorado. Mas pastorear, para mim, é muito natural. Então, independente do título de pastor, eu penso que tem muitas mulheres aí nos assistindo que nem tem o título de pastora e exerce o ministério porque cuida de pessoas, né? Porque pastoreia pessoas. Então, é algo muito tranquilo e muito satisfatório para mim. Satisfatório para mim é algo, assim, que realmente me preenche, né? Ser pastor. E eu estou muito feliz por você ter dedicado esse tempo aqui, esta semana, com as pastoras porque eu tenho certeza que isso está ajudando muitas, muitas mulheres aí que muitas vezes não sabem. Tipo assim, tem muitas mulheres que caí de paraquedas. Casei com um homem, nem imaginava que ele ia ser pastor. pastor. A mãe mesmo falava isso. Quando a gente falava assim, ah, né? Às vezes eu falava, eu não queria ser filha de pastor porque tinha aquele problema assim, ah, a gente não tinha nome. Eu não sei se você percebeu isso, José, mas nós, eu percebia isso, né? Naquela família de 10 irmãos, não era a Débora, a Laodiceia ou a Rosa. É a filha do pastor. A gente não tinha nome, né? Talvez muitos aí viveu isso. Ah, é a filha de pastor. Mas eu penso que, na verdade, é algo que flui da gente, né? Flui em nós. E quando você se descobre que, né? Às vezes a mulher caiu e agora eu sou pastora. Nunca fui, né? Nem crente eu era e tal. E a mãe falava. Quando eu falava que não queria ser filha de pastor, voltando naquele raciocínio, ela dizia assim, eu casei seu pai e nem crente era. E de repente, né? Se converteu e foi ser pastor. Então, Deus chama e Ele capacita. Se Deus colocou você do lado de um pastor, agora Ele é pastor, Ele vai te dar graça e sabedoria. E pra isso, você precisa ter o seu tempo com Deus, seu tempo de devocional, seu tempo de assócio com Deus, porque Ele vai te instruir como estar ocupando essa posição, não sendo pastora, mas estando auxiliando o pastor que Deus colocou do teu lado. Então, isso é algo que realmente nós dependemos de Deus e Ele realmente nos instrui. E é uma alegria você poder saber que você está sendo bênção por outras pessoas, mesmo sem falar nada, né? Porque a Rose, né? A pastora Rose é minha amiga, minha cunhada, esposa do pastor Josué. Nós somos amigas desde sete anos de idade. E ela não é de pregar, ela não é do púlpito, né? Mas ela é uma pastora, assim, excepcional. É um exemplo tremendo pra nós todas e tantas mulheres. Ela é uma das minhas mentoras, né? Porque um dos tópicos que você falou aí hoje, pastor, é sobre você ter mulheres mais velhas que te instruem, né? E eu até marquei aqui alguma das minhas mentoras, que eu quero dar um toque aqui pras irmãs, que às vezes a tua mentora, ela não tá aí pessoalmente, né? Por exemplo, Elizabeth George é uma pastora dos Estados Unidos, tem muitos livros. Ela é minha mentora. Ela é aquela pastora que fala muito sobre oração? Não. Não. É uma outra. Ela escreveu Bela aos Olhos de Deus? Bela aos Olhos de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Ela tem vários estudos, estudo de Pedro, vários livros de estudo. Eu sempre tô com o livro dela na mão. Porque ela me ensinou muito, me ensinou muito. Ela é uma pastora que o marido dela foi estudar e ela ficou em casa cuidando das crianças. E depois ela foi pro estudo da palavra, instruiu muitas mulheres no estudo. E deixou tudo escrito. Até hoje ela escreve maravilhosa. Então é uma mulher que ela me fez eu ver a casa como um presente de Deus. A família como um presente de Deus. O casamento como um presente. Por que que eu entendo muitas vezes aquilo que é bênção, o satanás coloca como um peso? Ai, não aguento mais. Ai, isso de novo. E é bênção, não é peso. E quando vem essa verdade de Deus pra nós, nós começamos a ter alegria e satisfação. Até nas coisas que parecem mais difíceis. Meu Deus, tô numa situação tão apertada agora e eu preciso fazer desse pouco de ingrediente um jantar maravilhoso. Então você vê Deus te dando estratégia. Meu Deus, de novo um casamento. Eu não tenho uma roupa nova. Mas aí Deus te dá uma sabedoria que você consegue fazer daquele teu look uau, sabe? Meu Deus, agora eu preciso de... Deus vai te instruindo, dando estratégia. E de repente aquilo que seria algo que daria uma tristeza e traz uma alegria tão grande. Porque você vê o Senhor te direcionando naquilo. Então, Elisabeth Jorge. A minha mãe, preciosíssima, né? Nossa mãe, que mesmo tendo tão pouco estudo, né? Nossa mãe não é uma mulher culta, né? Como a dona Marlene é. Mas assim nos ensina princípios poderosos. Maravilhosos. Então a minha mãe, a minha mentora, a dona Marlene, meu Deus. A dona Marlene me ensinou coisas assim preciosas com os meus filhos, né? Que eu levo uma coisa que eu aprendi com a dona Marlene. Vou falar pra você, mãe, que tá aí do outro lado. Escreva pro seu filho. Eu lembro que quando o Mike tava na adolescência e tal, ela nos ensinou. Escreve, pega uma lozinha, coloca lá no quarto. Todo dia escreve uma palavra de bênção. De 15 em 15 dias, escreve um versículo. Às vezes eles não ouvem a gente. Mas ele vai ler nem que for de curiosidade. E aquilo vai descer no coração. Então eu aprendo coisas preciosas com a dona Marlene. Minha mentora preciosa, Joyce Meyer. Quem não conhece Joyce Meyer? Aquela mulher que foi abusada pelo pai tantos anos. E fez daquela dor. É uma âncora pro seu ministério. Que hoje ela ajuda. Então é minha mentora, a pastora Rose. Sua esposa que sempre me socorre. É a minha discipuladora. Então você tem mentoras aí perto. E tem mentoras à distância que vai te orientar através de livros, de estudo da palavra. Que vai orar por você, que vai profetizar pra você. Outra coisa. Parceira de oração. As parceiras de oração talvez sabem muito menos até do que você. Teve menos oportunidade. Mas sabe aquelas meias de oração, gente? Sabe aquelas irmãzinhas do reteté? Tipo assim. Tem gente que fala, né? Gente que gosta de orar, gente. Gente que vai orar com você. Que vai derramar o coração com você. Que vai, sabe? Vai realmente assim. Tá com você naquele... Parceira de oração. Todo mundo precisa de parceira de oração. Isso no seu ministério vai ser assim. Algo que vai te levantar. E vai te instruir de maneira poderosa. Então eu quero que você inclui aí nessa listinha. Das dez coisas que a esposa do pastor precisa. Que é das dicas. Parceira de oração. Não é aquela pessoa que vai contar o seu segredo. Mas é aquela pessoa que vai orar com você. Diga, pastor. É verdade. A Débora tem uma experiência também muito interessante. Por quê? Porque o pastor Rogério, seu marido, ele não era um homem que pregava. Não é assim. Que tinha uma certa desenvoltura no púlpito, como tem hoje. Mas eu falei aqui que toda esposa de pastor precisa de uma líder de torcida. Isso. Ou seja, a esposa tem que ser de todos a que mais torce e lidera a torcida. Qual a importância da esposa como motivadora do marido? Então, o pastor Rogério, na verdade, ele é até muito tíbido. Ele é muito tíbido. E se quando nós fôssemos casar e eu falasse pra ele que um dia ele ia ser pastor, ele tava correndo até hoje, gente. Com certeza. Mas eu falo que nós mulheres, nós geramos, nós geramos, temos a capacidade vinda de Deus de gerar no coração daquele que tá do nosso lado, sabe? Gere o homem que você espera que seu marido seja, né? Eu falo assim, ó. Tem pessoas que falam assim, ah, a grama do vizinho é mais verdinha, né? Eu falo, desde que eu casei com o pastor Rogério, nem grama o vizinho tem de tanto trabalho que eu tenho, entendeu? Do quê? De acreditar, de investir, de abençoar e de motivar e de falar, não, vamos lá, se consegue, Deus tá com a gente, orar por ele, gente. No começo, o pastor Rogério não orava, ele bloqueava de orar perto de mim, assim, parece que, sabe? Por conta, assim, do meu temperamento, meu jeito também, enfim. E, nossa, eu fui vendo Deus, assim, moldar e forjar realmente o Rogério. Até hoje, ele, se ele puder, ele fala, prega aí, você entendeu? Até hoje. Mas, hoje eu vejo no Rogério algumas coisas que eu falo, meu Deus, como assim? Eu mesma fico surpresa, sabe? Mas, eu vou contar o que aconteceu comigo, que eu nem sei se o pastor Rogério, o pastor José sabe dessa particularidade, mas eu fiz uma cirurgia em 2010, 2009, de redução de estômago, a bariátrica, e eu fiquei 30 dias sem ir pra igreja, 30 dias. E, o médico, que foi o doutor José Rogério, que é um pastor também, falou pra mim, 30 dias sem ir pra igreja e sem perguntar da igreja. E, pra mim, isso, gente, meu Deus do céu. É a mesma coisa que, sei lá, me botar de castigo. Mas, sabe o que ele fez? Ele me deu um calmante, gente, presta atenção, lá pra vocês verem. Ele me deu um calmantinho, falou, você vai tomar esse calmantinho uma vez por dia, e você não vai perguntar, porque você vai dar um tempo pro seu organismo se readaptar. E, nesse tempo, gente, eu realmente não fui pra igreja, tava proibida de receber visitas, e eu fiz, cumpri, não perguntei. Passou um tempo, eu tava orando com uma amiga minha que veio me visitar de São Paulo, e Deus usou a vida dela pra falar pra mim assim, olha, que Deus permitiu que eu ficasse fora da igreja por 30 dias, pra igreja ver o Rogério como pastor. Que coisa! Eu achei isso maravilhoso. Esse tempo, eu não perguntei, o Rogério lidou com todas as coisas ali sozinho, e ele foi, né, fluiu, viu que dava conta, que dava tudo certo, e eu falo, hoje eu não sou a pastora, eu sou a esposa do pastor Rogério. Sabe? Hoje nós vemos na igreja aqui, o pastor Josué sabe, porque nós cuidamos da igreja que o pastor Josué, né, que é do ministério do pastor Josué, da igreja sede, e nós vemos, assim, como o pastor Rogério é respeitado por todos. Ele tem, assim, uma... É algo, assim, poderoso. Hoje ele prega muito bem, prega muito bem, lidera, mentoreia, hoje ele o destrói. Hoje o pastor Rogério realmente cresceu muito, e tem sido uma bênção, eu fico admirado, empolgado, e sem contar que é uma das pessoas mais íntegras e leais que eu conheço. É verdade, gente, eu falo que o pastor Rogério não pisa nem na grama, se é proibido, ele nem pisa na grama, é uma belezinha. Então eu fico, assim, muito, muito grata a Deus, e eu faço questão de incentivar todas as mulheres, não desista, gente. Agora eu quero dar um conselho pra essa irmã que o marido dela grita, que o marido dela tá vivendo um tempo difícil, presta atenção que eu vou te falar. A primeira ajuda que seu marido vai receber é de você. A primeira ajuda. Então, porque nós, é claro que nós ficamos, quando a gente vê alguma situação assim, vive com alguma situação ascendente de casa, você se sente traída, você se sente magoada, triste, mas eu quero pedir pra você deixar um pouquinho de lado. É esse sentimento que eu sei que é muito difícil, mas Deus te ajuda, e diga pro teu marido, o que eu posso te ajudar? Sabe por quê? Muitas vezes a gente põe aquela posição de crítica, e nós somos especialistas nisso, gente. Eu fico me policiando muito, porque nós somos muito fáceis de criticar e apontar, mas nós somos membro um do outro. O pastor Josué ministrou pra nós na ceia no domingo, e nós estamos remoendo isso, discernir o corpo de Cristo, nosso irmão, porque é seu pastor, é seu marido, mas é seu irmão em Cristo Jesus. E nós edificamos, então ore por ele, pede graça pra Deus, porque a gente sabe que o marido é muito difícil pedir ajuda, o homem é muito difícil pedir ajuda, a mulher vai mais atrás. Então nós precisamos ter empatia com o nosso marido, gente. Muitas vezes é tão fácil a gente aconselhar o outro, gente, sabe? Você, né, faça isso, faça aquilo, mas às vezes você tá vivendo na sua casa e você não sabe como lidar. Então, uma coisa que eu quero dizer, né, que eu tava dizendo pra aquela esposa de pastor que tá com dificuldade, porque o marido tem um temperamento ruim e tá envolvido com problemas de pornografia, tenha empatia e busque graça de Deus pra ajudá-lo a buscar ajuda. É muito importante. Vendo essa necessidade, pastor, de tantas pastores que precisam, porque muitas vezes você não tem com quem abrir o coração, você não tem com quem conversar, você não vai falar pra um membro da igreja um problema seu, eu quero me dispor, na verdade, eu vou me dispor a mentorear um grupo de pastoras, sabe? Um grupo de pastoras que queira ser mentoreada, queira abrir o coração, quiser falar, precisar de um apoio. Eu tenho uma irmã, uma amada que chegou aqui na igreja e tá se dispondo a cuidar dessa questão nas redes sociais. Então nós vamos ativar Mulheres de Baixo da Graça, o nosso Facebook Mulheres de Baixo da Graça, o Instagram. Eu também tô no Telegram. Então se você quiser ser mentoreada, se você quiser um apoio, ou se você quiser uma orientação, nos procure pra que nós possamos estar orando juntos, estar ministrando juntos, e até pra estar indicando pra você um livro, uma leitura, uma maneira de você... Nós temos aqui na igreja, gente, um time de mulheres poderosas, assim, em Deus. Psicóloga, coach, conselheiras, assim, pastor, esses dias pensando no time que nós temos, eu fiquei assim, meu Deus, que orgulho santo desse povo que Deus uniu aqui. É verdade. Então nós podemos te ajudar, nós podemos ajudar você, você não tá sozinha, gente. Nós somos um corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos nos apoiar. A gente sabe que tem muitas pastoras novas começando, né? E temos muitas pastoras que já estão tão anos aí no ministério, mas nunca tiveram apoio, nunca tiveram alguém pra te ajudar, pra te orientar, sabe? E Deus tem vida abundante pra você, mesmo no ministério. Presta atenção. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Entende? Então, encontre descanso no Senhor, né? Não fique pegando cargas ilegais, fardo ilegal. Quando você começa a pôr sobre seus ombros, aquilo que Jesus já levou na cruz do Calvário, você fica super... Vai virar hipertensa, vai virar obesa, vai virar estressada, porque muitas vezes nós estamos colocando fardo ilegal. Então, essa é uma das estratégias que Deus nos dá, e que nós precisamos ter graça pra praticar. Colocar os pés do Senhor, e vivermos a vida abundante no casamento, na vida com os filhos, né? Eu tenho netos, tenho filhos, tenho genro, tenho noro, e nós precisamos, sim, viver esses relacionamentos todos, e junto com tudo isso, nós precisamos cuidar da igreja do Senhor, que Ele nos deu, que Ele nos deu esse privilégio. Então, Ele nos dá graça, Ele nos chama, Ele nos capacita. E o fardo do Senhor é leve, e o jugo dEle é suave. Presta atenção, que o Senhor traga esse alívio pro seu coração, e que você tenha prazer naquilo que o Senhor te chamou pra fazer. Eu tenho certeza que você gostou deste vídeo, porque esta palavra é muito edificante. Então, ó, clica aqui, no gostei, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, pra que você possa receber a notificação, e assistir todas as outras lives, que foram todas interessantes, todas muito interessantes. Pega o link desta mensagem, desta live, mande pras suas amigas, mande pra todas as suas amigas. Vamos alcançar o Brasil com esta mensagem de transformação. E lembre-se, Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Deus abençoe, e até o nosso próximo encontro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.